Aumenta, 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 é a disputa da gravação? Shhh, vamos escutar, não tá tudo normal mano, acho que a mulher que... Ahn, shhh... Shhh, shhh... 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 Oh, ajuda! Tem alguém ai? Socorro! É a Sandra mano, ô Sandra! Será? É a Sandra, viado! Shhh... Quem ta ai? Fica calma então, fica calma! Fica calma! Tá machucado mesmo! Wesley! Me ajuda! Quem que é você? Eu não consigo, eu sou youtuber! O que que você ta fazendo ai? Eu só vim gravar um vídeo, eu vi o vídeo de uns meninos... Então ó, fica calma! Vocês estão em quantos ai? Sério, ó... Não mente pra nós, que é feio! Não mente! Vocês estão em quantos ai? Pode falar a verdade! Nós estamos armados! Nós estamos armados! Nós estamos armados! Eu quero sair daqui, me ajuda moço! Eu não consigo abrir a porta! Mas a porta não ta trancada pelo lado de fora! O que que você ta fazendo aqui? Ajuda! Wesley! A gente faz mal! Meta o pé na porta aqui! Não, não, calma ai, calma ai! Quando eu falar 3 Wesley! Ó, se afasta que nós vai arrombar, ta bom? Vai! Você ta calma ai? Fez o que eu pedi? Nós vai arrombar, ta bom? Nós vai arrombar, ta? Um... Wesley, no 3! Um, dois, três e... Já! Calma! Moço, não faz mal pra mim, por favor! Eu to presa! Eu to gravando! Eu to gravando! Tá bom! Fica cá! Fica calminha! Nossa, eu te peguei na perna! Tem muita perna aqui! Eu não consigo sentir a perna! Você ta sozinha? Eu to sozinha! Você ta armada? Eu gravo sozinha, moço! No meu canal, eu gravo sozinha! É sempre a mesma... Mano, nós começa a gravar numa... Você pegou autorização pra alguém? Não, eu sou conhecida por ser bem teimosa e sou muito curiosa! Por que que muita gente, o pessoal quer que a gente volta nas lendas e a gente não volta? Porque o pessoal picha! Porque o pessoal quebra! Porque o pessoal vai lá e... Cara... Destrói, mano! Não tem graça! Porque o pessoal é só lavar, mano! Só lavar, cara! Eu to... Eu to... Viu? Vamos levar ela embora daqui e... Cara, chega, né? Eu? Você viu aquilo? Calma! A porta! Calma! Isso aqui é só a coisa... Ela entrou de novo! Não! Isso aqui é só o vento! É só o vento! Não tem mais nada aqui! A água fechou! Aí, ó! Ela não... Ela não abre! O vento não faz isso! A porra, mano! Você ta com alguém aqui, né? Ela ta com alguém, mano! Fica esperto! Fica esperto! Ela ta com alguém aqui! Ela ta mentindo! Como que trancou aqui? A porta! Calma! Calma! Isso aqui é só a coisa! Ela entrou de novo! Não! Isso aqui é só o vento! É só o vento! Não tem mais nada aqui! Fechou! Ela não abre! O vento não faz isso! A porra! O vento não faz isso! A porra! Valei! A porta tranca! Você ta com alguém aqui, né? Ela ta com alguém, mano! Fica esperto! Ela ta com alguém aqui! E ela ta mentindo! Como que trancou aqui? Ela tá com alguém, mano. Não tô, não tô. Ô, Vardéco. Eu vi sozinha. Fiquei esperto, Vardéco. Vocês viram quando vocês me viram que ela tava trancada. Pode eu trancar sozinha. Ela tranca sozinha. Mas aqui não tem mais espírito, cara. Tinha papel voando, esse papel voou. Você tá com fóssil ali, Vardéco? Eu ia ligar, eu ia acender essas velas ali, mano. Tá com você? Eu posso. Preciso, cuidado a perna. Conta a verdade, você tá com alguém aqui? Não tô, eu venho sozinho, pode ver meu canal. Eu vou sozinha, eu sou caro. Eu não tenho ninguém. Eu vou arrebentar quem tá lá fora. Cuidado, Jorge, cuidado. Você tá com alguém. Ó, se você tá com alguém, já manda parar, porque eu vou arrebentar aqui fora. Você tá com alguém ou não? Vardéco, eu vou. Ô, você consegue abrir a porta? Vou abrir pra você. Quem tá aí? Calma aí, Vardéco. Eu vou abrir. Eu vou arrebentar aqui. Eu vou dar uma cama. Não, eu tô procurando aqui, mano. Não tem ninguém aqui não, viado. Ó. Ô, alguém trancou essa porta por fora aqui. Ela vai ter que falar a verdade, Vardéco. Fica esperto aí. Tava trancada aqui, ó. Tava trancada aqui, ó. Apoiaram o negócio aqui, ó. Isso aqui não tá certo. Fica esperto. Quem tá aí? Oi, Wazley. Eu vou abrir aqui. Oi, Wazley. Oi, Wazley. Oi, Wazley. O Parque? Segura aqui. Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Que que é isso, viado? Mas sozinho aqui, viado Sozinho, não tem medo de nada Tá mal contada essa história, mano Eu vou explicar pra vocês Eu vou mostrar o canal, eu vou sozinha no lugar mesmo Só que a porta ficou trocada e eu não consegui ir embora Eu gritei ajuda, mas estou nessa floresta Não, ela tem sorte de estar viva Cara, é muita coincidência Mano, não pode isso aqui Sou conhecida por isso Por invadir as delas Mas não fiz mal não Mano, mas pensa comigo Alguém veio dormir aqui sim Se não foi ela, foi alguém, mano Olha isso aqui, ó Nós veio aqui, mano Da última vez não tava assim, mano Ó de vela aí, ó Cara, isso aqui não tá legal, mano Já tava aí tudo Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, eu nunca vi aqui Eu vou te arrebentar Se você tiver de zoação Cara, e eu que não carreguei nem, cara A gente tá até sem lanterna, mano A gente tava vindo de uma gravação, olha Pra quem que tá aí? Tá ruim? Você tava de brincadeira, bicho A lanterna desligou Mano, agora o certo Ó, mano, mais uma vela aqui, ó Mais uma aqui, ó Veio gente aqui sim, mano Se não foi ela, veio gente Mais alguém sabe da... Ih, cara, olha aqui, vareco Ó Tão destruindo toda a casa, mano Isso aqui não era pra ter acontecido, mano E agora, Wesley? Eu fiquei três dias aqui Nessa casa aqui Não me enchi em nada Não tava assim, né? Tava não Não Sei lá Tá com a perna machucada Eles não tiveram a poça Vai ficar com a perna machucada agora Não Quando eu saí pra ir no médico Procurar ajuda, correr no mato A porta fechou sozinha Ela me crancou aqui Eu não consegui abrir Sozinha não dá pra ver nada Não dá não Você viu? Você está e coitado Agora é pouco mesmo Se você não assistiu o vídeo do Jordi Quando ele veio sozinho aqui, o que aconteceu? Você ficou aí Ô, Vareco Olha só Você acha que confiamos nela? Olha só Você acha que nós confiamos nela e... Fecha a porta que ela fecha sozinha Ô, será que ponhamos ela no carro e levamos ou se vire? Veio sozinha que se vire pra voltar, mano Cara... Eu vou ser sincero Eu não sei se ela está sozinha Pois é, mano Se ela falasse a verdade e ficava mais fácil, né? Tenho certeza Só não fui porque a porta me trancou e eu machuquei a perna Essa casa é sinistra Você está doido, cara Você está louco, Guedes Ai Ô, cuidado Cara, tem alguém, cara Tem alguém, mexendo essa porta aí Não é impossível Cuidado Cuidado, gente Eu estou falando Eu estou falando que a porta fecha sozinha Tem que sair daqui Ai, ai Ai, meu querido Não, cuidado Ó, eu vou abrir Pode vir que eu não tenho medo, não Tem alguém fechando essa porta Eu vou abrir Ó, eu vou abrir E todo mundo vamos vazar daqui, fechou? Depois daí nós abandonamos ela na estrada Abandonamos ela na frente do posto de saúde e boa Vamos pra cada um pra sua casa, mano Eu tenho que chegar em segurança em casa Não, pô É alta essa desgrama aqui, mano Tá trancada do mesmo jeito, tá? Ela podia falar a verdade, cara Ô, tem um pedaço de pau aqui Eu não sei se tava Tava aqui esse pedaço de pau, né? Cuidado Vai, todo mundo sai Wesley Cuidado Pega esse pedaço de pau aqui, ó Cuidado pra descer aí Cuidado Pega esse pedaço de pau aqui, Wesley Me ajuda Pega esse pedaço de pau aqui Ah, vou usar de peito Pega esse pedaço de pau aqui Ah, vou usar de peito Pega esse pedaço de pau aqui Eu vou trancar, mano Pode descer, eu vou trancar essa porta aqui E vamos vazar, mano Ai, tá chovendo Claro Tá maluca Vou, ó Tá aqui Cuidado 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 Você puxou a porta? Não, não Eu ia trancar a porta Só tava nós lá, né? Só tava nós lá, né? Olha Gente Ainda não conseguiu correr Vamos, vamos, vamos Passa 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 aí, cara Ó, ó Aquilo lá, ó Não é a Sandra, mano É algo mais forte Que que foi isso, ó? Que ela tá sozinha mesmo, cara Hã? Se não tivesse com a perna ruim, eu tinha ido a bater Não tinha como uma pessoa entrar nessa velocidade que eu saí, eu abri Calma aí Vamos vazar? Meu Deus, cara, que negócio de louco, viado Só sai Ai, olha Ai, olha Na verdade, é o seguinte, galera Eu não sei se eu perdi a chave do carro ou se eu deixei a chave do carro no carro É A gente vai ter que Vai ter que ver bem o que tá acontecendo pelo Pelo seguinte fato Tá estranho isso aí O que que te passou a localização? Eu achei Não, mas ninguém acha do nada assim Eu acho as lendas Eu vou no mapa Eu acho tudo Eu vi direito além das O local A floresta Aparece no vídeo E eu achei Viu? O que tá entregando essa casa, mano Eu sei o que que é Nós filmamos muito a porteira e a entrada, mano O pessoal conhece pela frente, mano Nós somos muito burros, cara Tá doendo Cara, eu vou Mas o pessoal reconhece pela porteira, mano Vocês salvaram minha vida Podia ter sido alguma coisa comigo Eu fiquei presa No meio dessa floresta Eu não ia esquecer o povo, mas Salvaram minha vida Mas o negócio não é pegar E fazer o que você faz Não tem ninguém pra vir com você Gravar? Eu gravo sozinha Eu me arrisco sozinha Não tem ninguém Você tá vendo isso aqui? Olha o perigo de vir uma onça Um negócio daqui do mato, ó Não dá pra fazer isso mais Não dá Eu sei, mas eu venho sozinha Sou teimosa Sou muito conhecida por teimosa Eu tenho que passar os conteúdos Mas eu não esperava que aquela porta ia abrir Tá pega, viado É o rio ali, Verdeco? Tá cheio de rua, né? Caralho, viado Olha o perigo Você no escurdeço cair no rio, ó Vai pra vala Eu não achei ninguém Que corajoso pra vir comigo Eu também Um monte de gente Ninguém vem Olha o rio aí, ó Olha o rio aí, ó O rio, a poça d'água E agora, Vardeco? O que que nós vamos fazer? É, vamos abandonar no hospital Ah, pega, viado Olha o carro lá, ó Ligado a luz O gelo ali Gente, valeu Você tá voando melhor E infelizmente eu faço os vídeos sozinha Tem 40 aí, viu? Qualquer coisa Calma alguém Estou aprendendo de alguém para o Tito Será que eu poderia ficar na equipe de vocês? Mas eu não ia gravar sozinha Eu poderia ajudar vocês Vardeco Estou muito corajosa Mas é mulher, né? Pode atrapalhar nós, né? Eu sou mulher, mas eu sou macho Ah, macho Mas é o seguinte, talvez pode atrapalhar nós, entendeu? Eu acho que melhor não A gente tá bem sozinho A gente tá bem sozinho, né, Vardeco? É Bom, depende do que vocês falarem Eu não sou qualquer mulher Você vai ver meus vídeos Eu vou e lendo pior que essa Você só vai ter um voto de confiança Se você tiver realmente um canal Nossa, galera, olha A gente vai ter que olhar, né? Olha aqui a internet Eu vou passar para vocês Meus foguetinhos estão vendo O que você acha, Marlon? A gente vai ter que ver, né? Mulher na equipe, ó E eu sou bem corajosa Mulher na equipe eu acho que pode dar merda, mano Porque assim, nós somos quatro marmanjos, né? Três agora É, o Marlon saiu, né, mano? Mas tem o Edward que também grava com nós às vezes É o Edward, né? Mas será bom uma mulher na equipe também? Bom para fazer cagada, eu acho É Galera, não é... Desculpa, tá? Não é querendo ser machista É... Tem a Rose que grava a lenda Tem várias mulheres que grava a lenda O canal dela realmente eu não conheço Não sei se grava a lenda, né? Mas talvez possa nos atrapalhar, né, mano? Levar-se embora e... sei lá, mano Vamos deixar ela no médico lá É, vamos deixar ela num posto de saúde mais perto e depois nós conversamos Você acha que qualquer mulher vai fazer o que eu faço? E no meio dos bagulhos? Tem que ver se tem canal mesmo Tem que ver se tem canal Primeiramente ver se tem canal Realmente ela é corajosa, vem sozinho Não Mas coragem... Sabia que o mais burro é o corajoso? É Mas sabe o que que tá me micucando? Sabia que o cagão sempre sai vivo? Mas sabe o que que tá me micucando? Ah Que eu jurava que ela tava com alguém Eu falei? Eu não tenho ninguém Só que depois nós temos que bater aquela porta lá É Eu não tenho ninguém, galera Cara, mas... Sei lá isso, hein, cara Eu vi sozinha com a coragem de chance Não sei, não sei Eu vim com Deus de coragem Quase quebrei a perna É, vamos levar uma melda e depois nós não conversamos bem É, não estamos conversando Tá Você tem... Pra você se redimir Você tem a gravação quando você chegou aqui? Só pra mim ver se você gravou mesmo Deixa eu ver, tá Calma aí Meu celular ficou escondido Não sei não Porque... Quase... Galera, se ela gravou mesmo o começo Aí ela gravou mesmo Tem tudo aqui, ó Ai, foguetinhos Eu sempre fui aqui A minha pele Eu tenho vários Eu vi sozinha Tá tudo aqui, ó Eu gravei Eu tenho um canal Não Mas eu tô sem internet Eu tenho um canal Ó, eu tenho esse aplicativo aqui, ó Vocês devem saber Esse estúdio É verdade Eu tenho Mas sobre entrar no canal aí eu já... Mas eu... Ia ser legal porque eu ajudava vocês Vocês me ajudaram Mas eu acho que esse negócio de gravar vídeo pro YouTube com nós deve... Uma mulher vai atrapalhar, mano Não é querer ser machista, mano Mas... Eu acho que uma mulher atrapalharia Tipo... Tiraria o foco Tipo... Ia ser o elo mais fraco Por ser o elo mais fraco A gente ia ficar tipo... Meio que preocupado E ia tirar nossa concentração, né? É isso, cara O que vocês acham? Ah, eu não sei, cara Não, não é preconceito Não é preconceito porque é mulher, mano Bom, vamos levá-la embora? Vamos lá Galera, é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui É... Eu não sei o que que tá acontecendo Mas eu dou mais explicação pra vocês nos próximos vídeos, fechou? Galera, até os próximos vídeos e... Tamo junto Tchau Tchau